Olá galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já viram aí, vai ser mais uma resenha falando sobre os lenços umedecidos da marca Isabebe. Pra quem não sabe, eu venho e trago aí vídeos falando sobre a minha experiência usando a marca Isabebe. Quando eu morava no Rio, eu não achava facilidade a marca, eu tinha que comprar pela internet, mas agora que eu tô morando no interior de Espírito Santo, aqui eu acho Isabebe pra tudo quanto é lado. Então, eu tô testando, tá? E tô vindo trazer pra vocês o que eu tenho achado. Então, tudo o que já tiver saído sobre a marca, eu vou deixar aqui no box de descrição, vou deixar na playlist. Tá, vou deixar tudo bem informadinho pra vocês e é só lá conferir. Então, como vocês já viram aí, o lencinho de hoje é esse aqui, Hora de Niná. Eu comprei esse pacotinho aqui que vem 50, ele eu também já vi do pacotinho de 100. Mas você tem que ficar de olho, tá? Esse é o Hora de Niná. Ele tem o que é chamado Hora de Brincar. Então, como em todas as resenhas de lenço que eu trago aqui pra vocês, eu vou ler tudo o que a marca promete, tá? Vou ver tudo que esteja aqui na frente, se tiver alguma coisa nas laterais e na parte de trás. E depois eu vou fazer dois testes aí pra vocês. Um pra mostrar a quantidade de água que tem em cada lencinho. E o outro eu vou esticar pra vocês verem em relação à fibra do lenço. Aqui na frente já fala que ela é testada dermatologicamente. Esse pacotinho aqui é de leve 50 pack e 45. Os lenços são de 20 por 15 centímetros. Ele tem uma fórmula suave com mais de 99% de água. Ele é hipoalergênico. Não contém álcool etílico e proteína do leite. Aqui na lateral tem um negocinho aqui escrito. Vou ler pra você. As toalhinhas umedecidas Hora de Niná e Zababy foram especialmente desenvolvidas para a higiene da pele delicada do bebê. Sua fórmula é testada dermatologicamente e remove delicadamente as impurezas. Sua fórmula não contém álcool etílico e proteína do leite. Além de sua composição com 99% de água. Então agora vou pegar aqui um lencinho pra vocês. Vou aproveitar e vou falar o cheiro. Gente, o cheirinho é muito gostoso. Ele me lembra colônia de dormir. Aí você já pode falar assim, Sabrina, mas como assim colônia de dormir então, gente? A Natura tem uma colônia, que é uma linha, né? No caso é uma linha que é pra essa horinha assim, pra criança dormir. E tem exatamente esse cheirinho do lenço. Então, gente, esse aqui, ó, é o lencinho. Eu achei ele um tamanhozinho bom. Ele é até um pouquinho transparente. Eu consigo de boa ver o celular e acredito que vocês também conseguem ver por trás. Vou fazer o primeiro teste com vocês. Vou mostrar pra vocês o quanto de água que vem. Enquanto eu tava espremendo, eu fiquei assim, não, não é possível que não saia nenhuma água. E a mão tá toda molhada. Mas vocês podem ver, né? Nada assim exagerado. É uma quantidade de água que eu acho ok. Agora eu vou aqui esticar ele. Ele estica bastante. Eu não sei se vocês conseguiram escutar. Porque passou um ano alto na hora. Mas você escuta direitinho aqui as fibras se rompendo. E vocês viram que ele não rasga. E eu acho que eu posso até dizer, gente, que esse aqui é o lenço mais macio que eu já usei no Tiger. Olha, a gente já usou bastante lenços. Mas esse aqui é o mais macio que eu já usei no Tiger. Mesmo depois de eu ter esticado ele, amassado ele, ele continua na mesma delicadeza. Ele é muito macio. Então vamos lá como é que foi o nosso uso. Eu usei esse lenço tanto nas trocas normais do Tiger quanto na troca de fralda pra ele dormir. Eu confesso que eu não vi diferença nenhuma entre ela, né? Se é aí da hora de eninar com outras de ter ajudado o Tiger a dormir mais rápido ou não. Eu só achei o cheirinho dele bem gostosinho, assim. O cheirinho bem suave. Posso até dizer que seria um lenço bom mesmo pra ali naquela troca ali de fralda pra criança dormir por conta do cheiro ser suave. Mas que ajudou em alguma coisa. A gente não ajudou em nada. E eu ainda tava usando esse lenço junto com a fralda, né, da hora de eninar. Mas não vi nenhuma diferença assim. Ah, realmente ajuda a criança aí na hora de dormir, não. Esse cheirinho é suave. Eu depois vou ver até se eu consigo achar por aqui o lenço da hora de brincar pra ver se a essência, né, o cheiro dele tem uma diferença. E eu acredito que esse da hora de brincar o cheiro seja um cheiro mais, assim, mais alegre, né? Um cheiro mais, assim, pra cima, né? Lembrei aqui de mais um cheiro que, cheirando isso aqui, eu lembro. É de sabonete, né, que as marcas falam que é pra dormir, né? Tem um cheirinho ali pra ajudar dormir. Tem exatamente esse cheiro. Possa ser que esse cheiro é o que remete, né, o que eles falam que, ah, é pra dormir, é pra eninar. É um cheirinho mais suave, né, um negócio que vai incomodar, que possa dar uma alergia, assim, em relação ao cheiro que a pessoa vai espirrar. Não, é um cheirinho bem suave. Eu tenho rinite alérgica, então tem muitas coisas, assim, de beber mesmo. Que eu cheiro e meus lacrimeiros, eu fico espirrando, escorrendo. E esse aqui, super tranquilo. O cheirinho é muito gostoso. E agora, como eu tô aqui com ele na mão, o cheiro tá ficando até mais fraquinho. E também uma outra coisa que eu sempre falo pra vocês é se recomendo os lenços amedecidos pra ressinascido. Esse aqui eu recomendo. O cheirinho é fraquinho. O lenço, como eu falei pra vocês, é bem suave. Eu usei, quando o Taigo era ressinascido, dois lenços diferentes, RN, de ressinascido mesmo. E não era tão delicado como esse aqui. Então, óbvio, se naquela época tivesse, eu conseguisse encontrar, esse aqui com certeza eu teria pro Taigo, pelo menos ali até os dois meses dele. Ele é muito delicado. Como eu falei, o cheirinho é bem suave. A única coisa que o de problema, assim, que eu tirei com ele, vocês podem até ver que o negocinho de abrir e fechar, ele fica fechadinho. O que é muito difícil, né, de ficar. É o problema com os lenços. Os lenços, ó, eles ficam todos embolados. Eu não vou me recordar muito bem como era no começo, mas ele agora, no final, ele fica assim, ó, todo emboladinho. Não sei por qual motivo, não sei se é porque ele é tão fininho e acaba um grudando o outro. Mas se eu tirar esse aqui, ele já vai embolar, tipo, uns dois, três de uma vez só. Então, gente, é isso. Resenha, assim, de lenço umedecido, ela sempre é bem curtinha, porque é só mesmo pra falar o que a marca promete, né, eu mostrar esses testes pra vocês e falar como que foi o nosso uso aqui com o Taigo. Mas antes de encerrar o vídeo, eu peço pra vocês, se não for inscrito, se inscrever e também deixar o like, porque ajuda bastante o canal. E aqui no canal vocês encontram bastante coisa, assim, pra beber e ainda mais coisinhas, assim, baratas. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.